Galera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser muito doida, porque eu estou em um Skyblock, mas um Skyblock meio que diferente, é um Skyblock onde eu ganho itens aleatórios, cara, é meio que um Skyblock aleatório, cara, e aí, a cada segundo eu vou ganhar alguns itens aleatórios, tipo aqui, acabei de ganhar aqui um ovo de que, sei lá que ovo é esse, é um ovo de galinha, um ovo de galinha, então, eu ganhei um ovo de galinha, então é isso, cara, a gente vai ganhando bloco, opa, já ganhei um bloco de diamante, blocos aleatórios e a gente tem que sobreviver nesse Skyward. É tipo um bloco só que com umas diferenças aqui, antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber todas as aventuras novas, e agora, bora lá começar essa aventura aqui, ó, já vamos colocar esses blocos aqui, porque, opa, eu não devia ter colocado de madeira, né, mas beleza, 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 vamos aumentando aqui o nosso Skyblock aqui, colocando, ó, vou aumentar aqui com muita equipe, beleza, 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 tá bom, tá bom, tá, madeira, eu preciso de madeira, será que vai vir madeira? Não, nossa, cara, não vai, é, já começou como? Já começou com eu esquecendo que eu tava com um bloco de areia na mão, ai, ainda bem que a gente não perde os itens, meu Deus, vem um balde com peixe, tá, o que que eu vou fazer com isso, eu não faço a mínima ideia, vem o vidro, não sei o que eu faço com ele, opa, deixa eu ver, esse aqui tá bom, vem o carne de coelho, tá, concreto aqui, vamos usar nos blocos aqui pra aumentar nossa ilha, cara, nossa, mas aí, mas aí eu sou muito noob, mas aí eu sou muito noob, cara, beleza, vem um, nossa, cara, o que que eu vou fazer com magma cream, cara, não faço a mínima ideia do que eu faço com isso, cara, acho que é poção, não sei, é poção que a gente faz com isso, né, galerinha, pra, tipo, o único jeito de usar é fazer poção, eu acho, tá, o que eu precisava achar, cara, é tipo, algum, ó, lava, eu preciso achar lava, opa, opa, amadura de cavalo, nossa, meu Deus, tá, TNT, uma cama, boa, uma cama, uma cama é bom, nossa, meu Deus, a cama vem pra cá, tá, isso daqui é areia, não usa nada, ravenger, cara, é um spawn de ravenger, deixa eu, beleza, deixa eu, opa, obsidian, boa, beleza, que mais, que mais, que mais, escada, ah, não, cara, cara, eu queria, cara, se viesse um bloco de diamante, acabou aqui, hum, um spawner, a gente pode fazer um spawner de ravenger, ou se a gente ganhar uma coisa diferente, um spawner de galinha, cara, um spawner de galinha, ô, bota de diamante, top, top, a gente vai ganhando itens aleatórios, deixa eu colocar aqui, spawner de porco, nossa, cara, não era spawner vazio, não, era spawner de porco, tá, ganhei uma barreira, não sei o que eu faço com uma barreira, mas beleza, vou transformar em spawner de galinha aqui, porque eu acho que spawner de galinha é melhor, cara, tá, uma barreira, não sei, vamos colocar a barreira aqui, só pra não ficar sem bloco, ah, concreto aqui, não, não é concreto, beleza, já colocamos um spawner de galinha aqui, deixa eu ver a galinha spawnar depois, não sei se ela vai, vou começar a spawnar aqui, mas beleza, guardian, não sei o que eu vou fazer com isso, tá, prisma, não, não sei, por enquanto, cara, não tá vindo nada, tipo, cara, ó, blaze powder é bom, blaze powder é bom, tá, beleza, vamos ver, opa, tropical fish, beleza, cara, o que eu precisava? Se é lava e água, acabou, água e lava é um item muito bom, é um item que a gente precisa aqui, cara, é o item que a gente mais precisa, o que é isso, water branch, o que é isso, cara, opa, cobblestone, pedra, pedra é bom, vou deixar guardado, não vou colocar pra aumentar, não, eu vou deixar a pedra guardada, porque a pedra, se a gente é 3, a gente já faz alguma coisa, um machado, alguma picareta, alguma coisa, sei lá, então, eu vou guardar o machado, cerca? Não sei, não sei, eu acho que eu não vou usar pra nada mesmo, vou deixar guardado também, tá, beleza, ui, que susto, eu sempre esqueço que aqui é um bloco invisível, tá, disco de música, meu, disco de música, não faço a minha ideia o que eu vou fazer com disco de música, cara, opa, mais madeira, isso é bom, madeira é bom, dá pra gente fazer, eu ia falar que ia fazer uma picareta, mas aí, ó, a picareta já tá aqui, beleza, picareta já tá aqui, mais um spawner, cara, deixa eu colocar um outro spawner, vou colocar aqui em cima, vai, tanto faz, aonde que eu coloco, vou colocar aqui em cima mesmo, vamos ver o que vai vir, opa, lanterna de bóbora, tá, cara, essa lanterna aqui, não sei o que a gente faz com ela, ah, tá, agora entendi porque eu tava com o Water Branch, porque, tá, vamos colocar uma lanterna de bóbora aqui, só pra acender mesmo, ó, quartzo, bloco de quartzo, beleza, bloco de nota, beleza, tá, tá, não sei, tá, eu preciso de alguma coisa mais importante, não, ó, beleza, semente é bom, semente é bom, mas, nossa, cara, eu me joguei, então só, um barco, cara, o que eu vou fazer com um barco, meu, não tá vindo nada de portão importante, uma porta, onde eu vou colocar essa porta, aqui, pra fazer o que, nada, tá, nossa, cara, e agora, tá, vamos ver, hum, tá, não, sempre coloco o bloco de terra, eu sempre coloco esse bloco, eu sempre caio nessa, tá, vamos ver, uma cabeça de zumbi, por que que eu ia ter uma cabeça de zumbi, sei lá, vamos colocar a cabeça de zumbi aqui, é, afogado, deixa eu ver, não, não quero um afogado, tá, isso daqui também, ah, vai, joga, vai embora, vai embora, tá, vamos ver, ah, não, cara, cara, vidro, quero um bloco, não, um bloco de diamante, não, um bloco de, uma enderpeel, sei lá, cara, sei lá, uma enderpeel, ou sei lá, cara, nem sei se dá pra zerar o Minecraft nesse modo, né, tem esse detalhe também, galerinha, que eu não, eu não faço a mesma ideia se tem como zerar o Minecraft aqui nesse modo, hum, não sei, será que dá? Comenta aí, será que dá pra zerar o Minecraft? só se a gente tiver tipo a sorte grande de vir um portal inteiro do The End, cara, tipo, tem que ter todos os itens do portal do The End pra gente zerar o Minecraft, pelo que eu acho, pelo que eu saiba, é assim que a gente vai conseguir, cara, deixa eu colocar essa esponja aqui, e ó, já estamos conseguindo, cara, aumentar aqui a nossa ilha, deixa eu ver aqui, tem blocos, temos aqui, tá, vem uma bigorna, uma bigorna, sei lá, pode ser útil depois, hum, bloco de pedra, beleza, temos aqui, duas pedras aqui, não é possível, não é possível, ah, cara, esse blue aqui, deixa eu ver aqui, nossa, cara, a pedra não era pedra, era negócio de, de, bichinho, do, silverfish, tá, beleza, hum, coloca aqui, cara, vambora, vambora, cerca, cara, vem, vem bloco de diamante, sério, cara, o que eu mais quero aqui, é bloco de diamante, afogado, cara, eu vou colocar esse afogado, ah, não, vou colocar não, vou colocar não, ih, coloquei, ih, agora já era, coloquei galera, devia ter colocado, não sei porque eu coloquei, porque eu sou louco, ai, 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 tá pegando fogo, tá pegando fogo, deixa ele, deixa ele, deixa ele lá, vai pegando fogo aí, vai lá, vai, ele não tá me atacando, o que será, será que é porque eu spawnei, eu que spawnei ele, ah, cara, qual foi o silverfish, não, sai, isso, 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 beleza, ah, não derpou nada, não derpou nada demais, afogado, afogado não derpou nada demais, realmente, hum, ah, um villager, opa, ah, villager, qual foi, não quer trocar nada não, ah, um bloco de esmeralda, ó, villager, um bloco de esmeralda, villager, tem aqui, ó, não quer trocar nada não, ah, uma sugar box, boa, sugar box, boa, 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 sugar box, tava precisando real, tá, deixa eu pegar aqui, tá, beleza, não sei, sugar box, tava precisando mesmo, tá, agora sim, cara, deixa eu ver, o que mais vai vir, cara, vem mais um bote, vem o concreto amarelo, não vem nada, tipo, muito bom, cara, assim, deixa eu ver, vem a placa de pressão, negócio de redstone, o que que eu vou fazer com esses negócios, cara, a única coisa que eu posso fazer aqui, é, opa, aqui, não, precisa criar madeira, precisa criar madeira isso daqui, cara, não é madeira não, meu, tô louco, tô louco, tô louco, agora sim vem a madeira, ô, carvão, mas, cara, eu não, o que que eu vou fazer com carvão, tá, vem o negócio de poção, mas, cara, o que eu quero mesmo, é lava, é lava e água, cara, pra gente fazer, o negócio do skyblock, cara, que é a fonte infinita de água e lava, cara, se a gente conseguir um balde, ou ferro, eu não sei, eu não sei, a gente tem que achar um jeito, tá, água eu já tenho, água eu já tenho, só falta a lava, cara, hum, água eu já tenho aqui, galerinha, eu tenho aqui, na sugar box, aqui, ó, tem água, então, água a gente já tem, só falta a lava, de algum jeito a gente tem que achar lava, como a gente vai achar essa lava, não faço a mínima ideia, como a gente vai achar lava, ela vai ter que vir, cara, ou vai vir um balde de lava, ou sei lá, se vier um balde de lava, acabou, cara, vambora, vambora, aqui, vamos ver, ó, botão, mais botão de novo, cara, não, 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 tá, beleza, opa, ó, ó, o villager dormindo, ê, villager, pera, o villager, ah, tem um negócio de poção aqui, o villager, o villager de poção, cara, ô villager, deixa eu dormir aqui, villager, ah, não, qual foi, villager, dá uma moralzinha mesmo, sério, villager, que você vai fazer isso, tá, espada de iron, boa, ó, negócio de, opa, ó, nether brick, não, tá, hum, light green concrete, aí eu caí nessa de novo, eu esqueço que não é concreto, é um negócio pra fazer o concreto, ah, eu sempre esqueço, cara, nossa, meu, quantas vezes eu já fiz isso, achando que era concreto, em vez de ser a areia que faz o concreto, o que é isso, slime, boa, slime é bom, fazer corda, esses treco aí, tá, beleza, beleza, deixa eu ver, aqui, e vão aumentando, e vão aumentando, silverfish, vou spawnar um silverfish, cara, que eu vou querer spawnar um silverfish, vamos ver, vamos ver se vai vir coisa boa, villager, na moral, deixa eu ficar nessa cama aí, na moral, olha que villager folgado, cara, ele não quer me deixar, vai, hum, vou quebrar, isso, quebrei a cama, agora é minha cama, villager, deixa eu dormir, ah, sai em cima de mim, sai em cima de mim, villager, villager tá em cima de mim, sai fora, que isso aqui é minha cama, vai, que que você tá trocando aí, 32 carnes, por uma esmeralda, tá bom, você não quer uma bota não, villager, nossa, você podia trocar uma bota, né, um bloco de ouro, cara, beleza, tá, ó, tem um bloco de ouro, bloco de diamante, e meu Deus, mais uma enxada, ah, eu vou até jogar fora, não quero saber dessa enxada, não quero saber dessa enxada, aqui, daqui a gente faz o que, nem sei, nada, só, deixa cair aqui, deixa cair, cara, um grama, não sei o que a gente vai fazer com isso, ó, agora sim, tem uma cama pro villager, toma, essa cama aí, mano, chegou essa cama aí, aí, beleza, vambora, aqui, ó, aqui, opa, golden, beleza, um panda, fofinho, fofinho, vou spawnar, spawnei, spawnei, e agora, cara, o que a gente pode fazer, colocar esse villager aqui, vou colocar o panda aqui, panda, você não quer subir aqui não, panda, vem panda, o panda, eu acho que não cabe, não entra no barco, galerinha, eu acho que, eu só acho que o panda não entra, o villager entra, o villager entra, né villager, villager, ele entra, ó, vem villager, vem cá villager, ele não quer não, como que faz pro villager entrar, galerinha, é que ele tem que ser, ah, tá, que da hora, tá, tinha que ser na frente, cara, e o villager entra mesmo, cara, ele entra mesmo, e não quer, opa, 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 eu tô perdendo itens, caramba, eu tô perdendo itens, pera, 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 meu Deus, meu Deus, perdi o foco da missão aqui, tô perdendo itens, tá dropando no chão, cara, de tanto item que a gente tem, tá começando a dropar no chão, tá, o que que a gente faz, eu vou colocar a shaker box aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá vindo muito item, tá vindo muito item, beleza, deixa eu usar, foguete, cara, não, 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 cara, perdi um foguete, o que que é isso, conduíte, o que que eu vou fazer com conduíte, cara, não sei o que eu faço com isso, tá, tem mais blocos, ah, tem aqui, ó, esse bloco aqui, esse bloco, vamos usando os blocos aqui, pra fazer esses negócios, não quer comer não, não sei, que panda come, cara, opa, não, 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 aqui, coloca aqui, tá, deixa eu ver, o que mais, ah, escada, coloca escada aqui também, usar o máximo de blocos pra aumentar nossa ilha, cara, aqui não, aqui não, aqui vamos lá, não, fiz errado, sem querer, foi sem querer, cara, ah, não, cara, não, isso tem de arma, armadura, de arma não, de armadura, coloca aí o bota, meu Deus, cara, tá vindo muita coisa aqui, acho que eu não vou usar, tá, deixa eu jogar fora isso, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu colocar, hum, o que mais, não sei, tá, esse daqui aqui, coloca esse daqui também, aqui, aqui, ah, isso daqui, sei lá, joga fora, hum, isso, Nautilum, o que que eu vou fazer com essa concha de Nautilum? Dá pro panda, cara, qualquer coisa que eu pego, eu quero dar pro panda, né, então deixa eu ver, hum, opa, ah, Iron, tá, um Iron, a gente precisa de mais Iron, não só de um, hum, cara, eu vou, eu vou, já sei, é o seguinte, seguinte, galerinha, eu vou reiniciar esse negócio, reiniciar não, eu vou sair aqui, fazer o seguinte, eu vou aumentar a velocidade desses drops, cara, tá, galera, eu acelerei aqui o negócio, e olha isso, olha os itens, olha os itens, olha os itens vindo, cara, tá muito rápido esse negócio, tá muito rápido agora, tá, eu vi minha picareta de, meu Deus, picareta de ferro, já dá pra pegar aqui, os diamantes, e as esmeraldas, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, esmeralda, diamante, tá vindo muito item agora, agora tá vindo muito, meu quê? Ah tá, pensei que eu não tinha vindo diamante, mas pera, o da esmeralda vem o lápis azul, como assim, como que, o minério de esmeralda vem o lápis azul, o quê? Meu Deus, meu Deus, opa, galera, tá, tá, ah pera, eu não tinha colocado o lápis azul, meu Deus, que que tá, tá muito rápido, cara, meu, tá muito rápido, pera, ganhei uma esmeralda, cadê a esmeralda, cadê a esmeralda, cara, nem sei mais, cara, mano, tá, é, não dá, cara, nossa, um, cara, eu acho que tá tipo, um segundo, tá muito rápido, tá muito rápido, cara, tá muito rápido mesmo esse negócio, tá vindo muitos itens, mas galera, é o seguinte, cara, se vocês gostaram dessa aventura, comenta aí embaixo o que vocês acharam, cara, o que vocês fariam, se vocês quisessem uma continuação também, comenta aí, cara, se vocês quiserem uma continuação, olha isso, cara, a gente tá ganhando infinitamente itens aleatórios, cara, muito louco mesmo, então, se vocês gostaram, já sabe, né, deixe like, se inscreve no canal, a gente vai indo, até a próxima, e, deixa eu ver aqui, ó, void, tchau, tchau,